Crianças, essa região aqui é uma região que hoje, ela é um celeiro de plantações de soja, de grãos, onde nós temos várias máquinas que precisam ter pessoas capacitadas e formadas para poder trabalhar. E eu tenho certeza que a base da formação dessas crianças aqui vão tornar elas pessoas preparadas para poder ter uma conta de sangue. Então, a única uma só, e o que isso é o que eu tenho que falar, que essa escola era uma escola, tanto essa daqui como a Benedita Lies, que vai ser inaugurada. ...acender as luzes dos mais antigos, né, tirar isso da escuridão do analfabetismo, mas aqui... Além da gente conseguir acender, tirar da escuridão do analfabetismo as pessoas adultas... Didiú! Bora, 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 bora! Eu vou te jantar, num pano de guarda, com fãs... É, pavos! É, pavos! É, pavos! É, pavos! París, eu sou, não, rapaz! París adora! Meu Deus! Mireia! É, só não bonito! ... Aham! Um, um, dois. Eita! Valeu, valeu, valeu! Agora vem aqui, eu quero que você fique bem aqui. Obrigado! É, aqui é um dos projetos que temos, que queremos, o papel da infraestrutura nessa estruturação da educação. Com certeza! E nós aqui estamos hoje realizando esse sonho da comunidade, né? Um grande sonho que hoje se torna realidade. Mais uma escola que era de taipa e hoje foi construída de avenaria, sendo entregue para a comunidade, pois nós acreditamos que através da infraestrutura a gente possa estar contribuindo com a educação das nossas crianças e dos nossos jovens. E além disso, além dessas escolas de projetos, nós estamos também entregando reformas de escola, como vamos entregar agora no povoado Belém, como vamos entregar agora também no povoado Cajazeiras, no Caxerimbu, mostrando sempre essa parceria que existe, que foi firmada entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Infraestrutura. Muito bem! Valeu! Só que vem aqui, vem aqui, tá? A gente aqui em cima. Ótimo! Obrigado, gente! Deus abençoe vocês! Vamos lá, trabalhando! Maravilha! Vai lembrem, tá? Vai lembrem! Perfeito, é que essa escola era uma das escolas de taipa. É uma... É a escola do projeto. Quer dizer assim, pela primeira vez, o senhor está extinguindo... Está extinguindo. Na história de Caxias, essas escolas de barro, né? Vamos lá. Qual que é a vontade? Estamos aqui no povoado Babu. Aqui é uma das escolas do projeto. A escola que temos e a escola que queremos. Uma escola que era de taipa, que hoje é totalmente reconstruída de alvenaria. Dando dignidade, dando respeito a esses pais, essas crianças que acreditam na educação de Caxias. Pra gente, um sonho realizado. Transformar sonho em realidade é um compromisso da nossa gestão. Trazer alegria pra essas mães, pra essas crianças com uma escola digna. Escola de respeito. Continuaremos fazendo. Porque o nosso objetivo é extinguir todas as escolas de taipa, como é o nosso projeto. E assim estamos fazendo. Então, fico muito feliz em dar continuidade às ações do município. A 81ª Ação. Ação de número 81. Uma ação de extrema importância. É uma ação da educação. Uma escola de dignidade. Parabéns, Caxias. 200 anos. É assim que se faz uma cidade com muito amor e com muito respeito. Dona Maria Domingas mora aqui no Babu. Moro. Eu queria que a senhora falasse pra gente sobre a importância da reconstrução dessa escola. Foi muito bom. E agora é uma escola digna, digamos. É. Com certeza. Qual a importância disso? A importância ficou melhor, né? Porque antigamente não era muito boa, era de bar, né? Aí agora é construída. Mas tem banheiro, né? Você gostou dela? Gostei. Estudo aqui também pela noite. É. Faz parte do Ezra, né? Faz. Valeu. Valeu. Obrigada. Seu nome de novo, né? Maria Domingas. Maria Domingas. Maria Domingas. Aqui é um projeto de escola que temos e escola que queremos, hein? Exatamente. Escola que temos e escola que queremos. Um projeto que a gente iniciou ano passado, no pensamento, nas ideias, na filosofia, na ideologia de trazer para as escolas públicas do município aquilo que tem de melhor. Escola de palha e distribuída para sempre da cidade de Caxias. Agora, escola de alvenaria, com banheiros, com os sanitários, pia no banheiro para as nossas crianças cada vez mais se sentirem dignas, se sentirem amadas, porque é isso que o prefeito Fábio Gentil vem fazendo na cidade. Estou muito emocionada. Que legal. Aplausos. Aplausos. Bora Vivaldo. Te organiza, Virvaldo Alves. Aplausos. Aplausos. Essa escola foi construída. A outra escola que trabalhamos era uma escola João de Barro. Nós não tínhamos conforto, nós não tínhamos nada. Então, nessa nova gestão do prefeito Pablo Gentil, nós conseguimos, com muita luta, essa nova moradia. Aqui é a nova moradia para educar melhor os nossos alunos. Nós atendemos 23 alunos. Nós somos 23 alunos, 12 vigias, um zelador e eu que sou a responsável pela escola. Realmente é um sonho. Foi um sonho realizado de muitas e muitas lutas. Eu estou aqui desde, estou com 22 anos que trabalho nessa localidade. Obrigada. É só um parágrafo. É só um parágrafo. Cartaz que eu acabei de ver ao prefeito Fábio Gentil e à secretária de Educação da SEL. Agradecemos por concretizar um sonho. Uma escola tão digna quanto são todos os nossos docentes, nossos professores, pais e comunidades. Só gratidão. É uma pura verdade. Essas crianças, o que elas precisam é de uma escola digna. E aí não copiando o nome do projeto. Então o ex-governador Flávio Dino, escola digna, secretário de Educação Felipe Camarão. Mas a dignidade, acima de tudo, e a educação é o caminho, é o início de um futuro que é crente. Isso me deixa, assim, muito emocionado. Fábio, eu sei que você tem vários compromissos, mas isso me lembra muito, eu vim vindo no carro, o Evangelho de Mateus, onde ele fala da palavra do semeador. Então eu tenho certeza que onde a gente semeia escola e a gente semeia educação é terra fértil e é terra que vai...